Arquiteto e designer, criador da Wasili Chair, fez parte da primeira geração de alunos formados da Barhaus, da qual também foi professor, sabe de quem estamos falando? Marcel Brewer. O famoso designer Marcel Brewer nasceu em 21 de maio de 1902 na Hungria e faleceu aos 79 anos em Nova York. Marcel iniciou sua atividade profissional aos 26 anos em Berlim, mas foi perseguido pela política, sendo obrigado a refugiar-se na Inglaterra. Nessa primeira fase da sua carreira, foi responsável pelo design de imóveis, principalmente as cadeiras de estrutura metálica de aço tubular, das quais foi o inventor. Brewer é uma das figuras mais importantes e conhecidas associadas a Barhaus, onde primeiro foi aluno e depois dirigiu a oficina de design de imóveis. Sua reputação como professor se firmou ainda, mas, quando aos 35 anos, foi para os Estados Unidos, onde colaborou com Walter Krups, um dos fundadores da Barhaus, e lecionou na Universidade de Harvard. Além de trabalhar com Bies van der Rue, que também foi seu professor. Aos 54 anos, abriu seu escritório em Nova York, onde se estabeleceu e foi justamente nessa época em que ele realmente desenvolveu seu estilo arquitetônico. Embora ele seja mais conhecido pelo mobiliário que criou, ele também se realizava mais intensamente quando atuava como arquiteto. O reconhecimento de seu trabalho na área, no entanto, foi tardio. Apenas no meio da década de 40, o seu escritório nova-iorquino passou a ser requisitado para a realização de obras menores, como casas unifamiliares. A partir da década seguinte, projetos de maiores casas surgiram, como é o caso do prédio da Unesco, em Paris, e do Whiteman Museum of American Art, em Nova York. Além das casas, John Hargrave House e Alan Frankenhaus. Sua marca é o uso escultórico do concreto. Seu jeito de brincar com ele, considerado indiscutivelmente pesado e feio, resultou em vastos edifícios de formas inusitadas, alguns arrojados e imponentes, outros mais leves e cheios de movimento. Sua arquitetura, portanto, imobiliário, incorporava o objetivo de Barraus, que consistia em conciliar arte e indústria. Entre as suas criações está a icônica poltrona Wassim. Marcel tinha apenas 23 anos, era um aprendiz na escola Barraus, quando a criou para o apartamento do pintor Wassily Kandinsky. Segundo o design, ela foi inspirada no quadro de uma bicicleta. A peça transformou a linguagem do design de cadeiras e revolucionou o uso do aço tubular. Outro marco da sua obra foi a cadeira sesca. Essas cadeiras eram feitas de aço tubular não reforçado. Isso dá à sua estrutura uma maior elasticidade e, por isso, também mais conforto. Esses modelos eliminam a divisão visual entre as seções da base, o assento, e através do uso de uma estrutura de suporte contínua. O que fizeram, inclusive, dessas peças completamente únicas e de grande sucesso. Um arquiteto modernista, com museus de artes, bibliotecas, edifícios universitários, escritórios e residências em seu currículo. Além do design de móveis com peças inovadoras e atemporais, não é à toa que Marcel Brewer se tornou um dos grandes nomes para os amantes de arte e de design. Gostou do nosso conteúdo? Qual design você quer ver por aqui? Nos deixe sua opinião nos comentários e também não deixe de acessar a nossa playlist de grandes designs para conhecer mais histórias e peças incríveis. Estamos nas redes sociais com o arroba Essência Móveis. Até a próxima! Um beijo! Essência Móveis, apaixonados por design.